E o Benz Eu vou jogando a raba pro desenvolvidão Brota aqui na base que eu tiro teu prejuízo Gosta do perfume que lança a sensação O tesão só bate quando o lance é proibido Eu vou jogando a raba pro desenvolvidão Quero vida louca, namorada ou prejuízo Gosta do perfume que lança a sensação O tesão só bate quando o lance é proibido Vai começar a provocação, então para na posição Faz cara de danada Joga, joga, joga O bala não erra Depois que largou o vacilão se jogou no pistão É o perigo Agora eu tô livre, leve, solta, sempre pronto Pro conflito Então novinha vem Vem jogando a raba pro desenvolvidão Brota aqui na base que eu tiro teu prejuízo Gosta do perfume que lança a sensação O tesão só bate quando o lance é proibido Eu vou jogando a raba pro desenvolvidão Quero vida louca, namorada ou prejuízo Gosta do perfume que lança a sensação O tesão só bate quando o lance é proibido Vai começar a provocação, então para na posição Faz cara de danada Joga essa raba pro desenvolvidão Joga, joga O bala não erra Joga, 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 joga